Via internet agora, vamos bater um papo com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que está ao vivo comigo. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Olóres. Prazer em falar contigo. Eu queria... Muito obrigado aqui. A gente vai falar de Covid, essa coisa toda, mas eu queria só puxar esse assunto. A guerra já tem trazido dificuldade. O dono de farmácia está me reclamando, secretário, que está com dificuldade em comprar produtos. A secretaria está com dificuldade em comprar insumos para os hospitais goianos? Por enquanto, não, Olóres. Não tivemos esse efeito ainda em relação às nossas aquisições, não. É, que bom. Secretário, vários estados já estão anunciando aí a liberação do uso de máscara. Como é que está esse debate aqui em Goiás? Olóres, a tendência é que aqui em Goiás, a partir da próxima semana, possamos liberar em ambientes abertos a sua obrigatoriedade. Tivemos uma discussão técnica hoje de manhã aqui na secretaria e hoje à tarde terá a reunião do COI. Isso deverá ser abordado, mas existe essa tendência e provavelmente o parâmetro, Olóres, que vai ser considerado será a porcentagem de vacinação de cada município. Então, pode ser que algum município libere, outro não tenha ainda atingido a taxa de vacinação, que será em torno de 75%. Secretário, agora, a situação do carnaval, o pós-carnaval, então não teve impacto que nós tivemos do carnaval do ano passado, né? Por enquanto não, Olóres. Nós estamos aí pouco mais de uma semana, já daria para ter percebido um discreto aumento. Felizmente, nós continuamos em queda sustentada, né? Tanto de número de casos quanto número de pedidos de UTI. Estamos na casa aí de 50% de ocupação, mas o número de pedidos tem sido muito baixo. Ótimo, ontem mesmo tivemos apenas um pedido cedo, né? Então, isso é a menor marca dos últimos dois anos. Agora, não deveria... O senhor acha que a gente está realmente preparado para liberar a máscara agora? Ou o senhor acha que ainda daria para segurar um pouquinho? Não, a gente tem buscado, Olóres, fazer cada medida no tempo correto, né? Não sermos anacrônicos. Eu acho que este momento, dada a cobertura vacinal e dada a possibilidade, potencial de imunização também para o grande parte da população, por ter contaminado, juntando essas duas coisas, né? Diminui bastante o risco, de forma que o uso obrigatório, ele pode começar a ser flexibilizado. Obviamente, algumas pessoas não têm condição de ficar sem aquelas pessoas que são mais vulneráveis, extremo idosos, pessoas que têm doença autoimune, que tomam medicação para diminuir a imunidade. Mas isso vai ficar um caráter muito mais pessoal e não coletivo. É preciso entender que a pandemia tem ações que são coletivas, que são populacionais, mas quando você começa a caminhar por uma possibilidade, dentro e breve, a OMS reconhecer o caráter de endemia e de não de epidemia, existe também essa possibilidade de partirmos para ações individuais e não coletivas. Secretário, agora, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos tem sido considerada até baixa, né? Pouco mais de 30% das crianças nessa faixa etária já tomaram a vacina. Esse público passa a ser o principal alvo, nesse momento, dos órgãos de saúde? O público de 5 a 11 anos, nesse momento, Aloares, é o nosso principal foco em relação à ampliação. A cobertura está baixa, sim, em torno de 32%. Temos a expectativa de termos 700 e poucas mil crianças, só tem 240 mil vacinadas. Mas isso que eu falei dos 75% é considerando a vacinação global de todas as faixas etárias e não somente crianças. Não seria o caso, de repente, condicionar a liberação de máscara, a gente aumentar esse índice de vacinação para tentar forçar um pouco os pais a levarem os filhos para vacinar, com a condição de liberar os de máscara, até para fazer uma pressão ali, secretário? O que nós temos percebido? Isso vai acabar acontecendo naturalmente, porque os municípios, Aloares, que estão ali na casa de 72%, 73%, que não chegaram nos 75%, só conseguem chegar aos 75% se aumentar de crianças, porque de adultos já até atingiu, mas no cúmplito geral não atingiu. Então, isso vai acabar fazendo, acontecendo, mas a ideia é que tenhamos uma orientação mais simplificada, porque na prática isso vai acontecer. Isso quer dizer o quê? Vai ter condições, vão ter condições aí para que os municípios possam liberar o uso de máscara, então? Justamente, justamente. Seria o quê, por exemplo? Um exemplo seria atingir um índice de vacinação? De 75%. O índice global de vacinação é de 75%. É essa a orientação que a gente vai levar para o COE hoje, para ser discutido, para ser debatido, para a gente apontar para a semana que vem. A tendência é essa, óbvio que a gente vai esperar a discussão ainda hoje, mas a tendência é essa, do índice global de 75% por município, não é somente do Estado. O Estado, como um todo, está na casa de 73%, mas tem municípios que chegaram a 80%, 85%, às vezes até mais. Então, a gente não quer aquele município que se esforçou para vacinar, penalizá-lo em detrimento de outros municípios que não estão realmente fazendo o dever de casa. Isso é bom, né? Quem fez o dever de casa, quem cumpriu aí, realmente tem o direito de liberar as máscaras mais cedo do que quem está resistindo, inclusive. Secretário, obrigado aqui pelas informações. Secretário estadual de saúde Ismael Alexandrino, boa tarde para o senhor. Boa tarde, holares. Deus abençoe. Bom trabalho. Obrigado, né?